E aí Mano Nossa Deixa eu ver E aí cortou muito Você é idiota? Por que você fez isso? Tira a certeza que ela vai cortar Mano, para de ser besta Por que você fez isso? E aí E aí E aí E aí Gente Eu sou a Maria, fazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje eu já estou com a Sara E comiguinho Gente, levanta aí, vamos abrir o vídeo Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma trollagem com o João Vai ser 24 horas da gente ir irritando o João Tipo, muito Só nesse vídeo a gente vai fazer mais ou menos umas 5 trollagens com ele Enchendo o saco dele, bagunçando o quarto dele Irritando ele por 24 horas É isso, não sei o que você não fala Mas enfim, é isso E é basicamente isso, gente A gente vai chamar também o Natan para poder ajudar a gente Isso A participar aqui do vídeo Gente, o João vai ficar bravo Porque o João é muito migrativo Teve uma vez que o Henrique foi brincar com ele de Airsoft Tadinho O Henrique estava com aquelas Airsoft e ele falou Ah, está comendo o João Aí o João foi atrás dele O Henrique foi pipocado E até a gente quase levou também Entendeu? Fala, né, então, querida Hello E aí, dá um salve aqui pro canal do João Olá, tudo bom? E aí, o que vocês estão fazendo? Então, vou explicar a trollagem pra vocês Vocês vão trollar o João? Exato Só tipo assim, é uma trollagem É umas várias Tipo, umas 5 em um dia só Aham É tipo irritando ele por 24 horas, entendeu? Isso vai ajudar a gente Boa Você conhece... Quanto tempo você conhece o João? Fazer uns 4 anos Vamos conhecer ele bem também Sim Ah, talvez... Até mais do que eu Ah, talvez Ah, não sei Tem uma época que você conviveu muito com ele, né? É Mas enfim... Você vai ajudar a gente ou não? Ajuda, mano O que você está pensando em fazer? Sei lá, balançar o quarto dele Mas tu já está Já está uma merda o quarto dele, né? Já está a aula de ponto cabeça Sei lá Pega o recador dele Ele chega sem bateria Aquele tênis dele caro, joga na piscina Pega o... Ah, que eu jogo na piscina Nooooooo Tão forte Não, pegar a roupa dele Ôiguinho, vamos pegar as roupas dele e ficar usando o dia todo Várias roupas Ah, mas tu não liga muito pra isso Não liga Mas não, mas não Mas se for caro... Não, mas se for caro... Mas se for caro ele liga Pegar... Pegar a pochete da Burberry É... Não, pegar a coisa cara Ele liga Ele tem uma camiseta que ele... Que ainda está cheio de etiqueta Que ele não tira nunca Que nunca usou de hoje Vamos arrancar as etiquetas É a mosquina É a mosquina É a mosquina Não, mas ele usa a etiqueta Então, vamos, bora Eu fecho E vamos começar com ele Agora... Eu também não sei a dele, mano Deixa eu ligar Aí a gente vai mencionar ela aqui no vídeo também Já vai chegar como? Gravando Oi, bonita Hello Vem cá Nossa, assim já? Já, já começa Já vamos ter direto e reto Não, mas depois a gente dá oi É depois a gente dá oi pra você É agora Não, pera, a gente precisa te explicar um negócio Antes Eu tô com medo Não, é só... Mano... A gente vai fazer tipo uma trolagem pro João Eu, você e a Maria Joga aqui Tá A gente vai tipo irritar ele 24 horas irritando ele, fazendo trolagem com ele, entendeu? É, só isso mesmo Aí você vai ajudar a gente nisso Você vai ajudar a gente nisso? Por que a gente vai trolar no Júlio? Ah, sei lá, né? É, porque o canal tem... É, porque ele se fica lá Vamos trolar a Maria Quanto mais graça A gente conta pro João E a gente trola a Maria A Maria sabe Mano, mas eu gostei da ideia também, mano Gostei Quem vai ter a ideia? A Maria A Maria Então, então Aí a gente vai lá e trola a Maria É, mas a Maria não pode saber, mano A Maria não pode saber, mano Não, não, ela não pode ver... Não, tô falando que ela não pode ver a gente indo lá e falar com o João, entendeu? Não, a gente chama o João O João pra onde? Tá lá em cima? Tá no quarto Então a gente chama ele pra cá, deixa a Maria lá em cima E aí a gente... Finge que a gente já vai começar a trolagem, sei lá, e a gente conta pra ele Claro Nossa, eu já vou chegar trolando as pessoas assim, né? A gente tava fazendo a piada idiota aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Mano, não vou falar nunca essa piada pra vocês, mas tá bom Eu vou cancelar o João O Braz chegou aqui do nada E eu... E, mano, a gente vai trolar a Maria, certo? E vai ser uma trolagem um pouco pesada A Maria, ela tem um ciúmes daquele cabelo dela que é muito grande Eu vou chegar, vou fingir que vou cortar o cabelo da Maria Só que na real eu não vou cortar de verdade, eu vou cortar o meu Eu não tô entendendo onde a trolagem vai ser com ela, né? Quem vai se ferrar vai ser eu, vai ser você Ele queria cortar a peruca de um cabelo que é preto Só que o meu cabelo, ele é praticamente a mesma cor do da Maria, né? É, igual Eu acho que é até a mesma cor, né? Não, 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 não O seu parece Mas o seu parece mais O seu parece mais Então, eu corto um pedaço E aí na hora que eu for tentar cortar o cabelo dela Eu vou fazer assim Mano, cortou mesmo Eu vou ficar com o cabelo dela Ó, já corta esse aí que tá pro lado Eu já tô arrependido de fazer esse vídeo Já corta essa franja Corta essa franja Corta essa franja aí que tá pro lado Corta essa franja que tá pro lado Não, aqui, aqui, ó Vamos pegar daqui Não, eu tô nervoso Calma Eu pego um pedacinho Não, deixa que eu pego um pedacinho Deixa eu pegar um pedaço Vai, vai, vai Sarah Oh, Sarah Oh, Sarah Eu confio mais da pita Eu ia falar isso Eu confio mais da pita Eu vou cortar daqui, ó Porque aí aqui Corta quanto? Eu não sei Acho melhor da franja Não, pega parte que tem mais Eu tô com medo de você cortar errado E ficar um tufo pra cima, assim, pra cima Tá entendendo? Tá bom, deixa eu olhar Esse tufinho, confia Vai ficar, vai ficar um tufo É melhor pegar do lado Ah! Aqui fica pra baixo Isso, isso Esse aí tá bom É, não Esse aí tá ótimo, João Esse tufo tá horrível pro lado Já tira Não, não, não Não vai dar Ele tava mó de pula pra cortar Ele que deu a ideia do vídeo Deu uma arrepiada aqui Daqui, daqui Eu confio Não na frente Aqui, ó Mano, que louco Que louco Que louco Que louco Mas mais, né? Ah! Nossa! Mano, meu tio louco Não perde, senão vai ter que cortar de novo Imagina aí o que o cara... Não, não, tá suado Tá suado Ele cortou esse tanto de cabelo da mãe que é careca Olha o buracão, tio Mano, tá bom de cabelo, eu acho Ô João, tá que nem um periquito O que vocês acham? Pouco, né? Tem que ser mais Agora corta um pouquinho do braço Mas já tá bom Menina, a gente entra em choque Tirando isso ela já vai entrar em choque Cortei Mano Nossa! Deixa eu ver Vem, cortou muito Você é idiota? Por que você fez isso? Mano, cortei pouco Tirou essa a gente dizendo que ela vai cortar Calma, gente Mano, para de ser besta Por que você fez isso? Era só um pedacinho Por que a gente tá precisando Mas por que você tá cortando? Não, a gente cortou de todo mundo Sai daqui, para! Por que você cortou? Mano, eu só dei um pouquinho Sai! De merda! Você é muito idiota Mas a gente não cortou Não Falei que ela ia ficar brava Que chata Ela vai chorar, irmão! Ela vai chorar, mãe Sim, Deus Não, não, não Não, não Não, não Toma Ela ficou brava Não, mas é que ela ficou brava Que até agora mesmo se eu falar que a trollagem Ela vai ficar brava Ela ficou brava Pera, porque a trollagem não é bom colar o cabelo de novo, né? Ela ficou brava Então, mas eu não cortei, entendeu? Se eu tivesse cortado a trollagem, aí ela poderia ficar brava Agora a gente vai ter que mostrar um vídeo pra ela pra não ficar brava Ela vai ter que mostrar a corte de outra pessoa Que cortou o meu Cadê o tufinho que você cortou? Já era Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali em cima Pega lá pra eu pular de volta Maria! Maria! Já era, perdi Maria! Maria! Vem cá, era o meu cabelo Maria! Maria! Era o meu cabelo! Era o meu cabelo! Era o meu cabelo! Maria! Era o meu cabelo! O bolsinho do meu cabelo é o seu, né? É sério, a gente mostra o vídeo! É zoeira! Tchau, tchau! Tchau, tchau!